Oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar para vocês esse prédio comercial, perfeito para empresas que precisam de um lugar mais amplo e para diversos segmentos. Com oito vagas de garagem e 834 metros quadrados de área construída. Localizado na Zona Sul de São Paulo, nas proximidades você vai encontrar a estação de metrô, comércios, mercados, avenidas e hospitais. Está localizado em uma excelente região. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!